Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim. E aí, quem se lembra dessa atualização aí do buraco sugando tudo no Adopt Me? Isso mesmo, isso aqui foi um short que eu fiz, né? Quando foi o exato momento em que o Adopt Me todo, todinho estava sendo sugado pelo buraco aí, que é isso, cara? Pois foi a atualização que chegou, uma grande atualização que teve no Adopt Me dos trabalhos, correto gente? Correto. Bom, basicamente foi levantada uma teoria que esse buraco estaria voltando para o Adopt Me. Lembrando que isso é uma teoria, não foi confirmado pelo Adopt Me, ok? Bom, o que as pessoas estão falando acerca disso? Que esse buraco pode voltar a qualquer momento, mas por que? Donde é que essas pessoas tiraram isso? Mano, que ideia nada a ver, como assim? Não tem tudo a ver. E eu vou te explicar porque que essa ideia tem tudo a ver. Assim como esse buraco veio, antecedeu uma grande atualização que teve, nós vamos ter aí, possivelmente, né? Outra grande atualização que vai ser dois servidores, isso mesmo aí, desses três servidores. Que é o servidor normal, o servidor de troca, o servidor de roleplay, isso mesmo. Isso está quase 100% garantido que vai entrar essa atualização no Adopt Me, isso mesmo, gente. E basicamente as pessoas estão fazendo essas teorias em cima disso que o buraco irá voltar. Então o buraco estaria sugando o servidor do Adopt Me. E a gente ia ficar lá no espaço e depois ia voltar para, então, o Adopt Me, que teria os três novos servidores para a gente estar clicando. Bom, eu não sei se isso vai acontecer ou não, de certeza, ok? Isso é apenas uma teoria, combinado, gente? É apenas uma teoria. Então, basicamente, eu achei interessante essa teoria, né? E achei legal trazer essa teoria aqui para vocês, porque vai que cola, né, mano? Vai que acontece. Então seria muito legal aí se acontecesse, se o buraco voltasse, cara? Como assim? Nós vamos ser sugados de novo, cara? E aí, quando a gente voltasse para o Adopt Me, já teria aquela opção dos três servidores, né? Até teria uma coisa bem futurística, que é onde a gente aperta para os três servidores, para a gente escolher qual servidor a gente quer, né? É um negócio bem futurístico, muito parecido com o portal. Isso mesmo, muito parecido com o portal. Então eu não duvido que o buraco esteja voltando para o Adopt Me. Eu quero só ver se o buraco voltar. Mas, gente, olha só isso aqui, ó. Eu estava aqui de boa, pensei, cara, vou fazer umas compras, mano. Eu estava aqui pensando, compro ou não compro, compro ou não compro. Gente do céu, o que eu faço? Estou ali com quase 400 mil doces, a atualização já vai sair, né, gente? Já está pertíssimo da atualização ir embora. Eu pensei, gente, eu estou com medo de perder a hora. Já pensou se a atualização sai e eu perco de perder as coisas? Eu nem vou perder todos esses doces aqui. Aí acabei que eu fiz umas comprinhas aí, né? Acabei gastando aí o meu dinheiro. Então, olha aí, gente, ó. Comprando umas caixas de lobo para guardar aí. Você guardou caixas de lobo? Você comprou alguma coisa nessa atualização? Bom, eu estou fazendo o meu rolê aqui e comprando algumas coisinhas que eu estou com medo disso aqui ir embora, mano. Eu não sei que hora vai embora, né? É amanhã, né? É dia 3 que vai embora. Mas, às vezes, já pensou se vai embora e, tipo, eu não consigo estar coletando o máximo de coisas aqui que eu conseguir, né, gente? Daí não vai dar, né? Essa atualização vai sair quinta-feira. Amanhã já é quinta-feira. Então, vamos lá que tenta. Olha só, gente. Olha só o que eu comprei. Não, não acredito, gente. Vocês viram ali o que eu comprei? Vamos aqui ver o que a gente vai fazer. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ir lá nesse joguinho. Consegui mais uma graninha, né? Vamos aqui. Uma graninha. Não, uns docinhos. Nossa, meu Deus. Vamos aqui, né, gente? Eu já passei direto lá para os finalmentes do jogo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. E qualquer coisa que consiga está bom, gente. Vamos de boas na lagoa. Qualquer coisa está perfeito. Está bom aqui, ó. Tentei fazer uma jogada, mas não deu certo. Queria me esquecer de pular. Mas está tudo bem. Já consegui mais um pouquinho, ó. Para mim está bom. Está perfeito, ó. Bastante docinha. Agora eu vou fazer o que, gente? Eu pensei em fazer isso logo, né? Em estar fazendo essas comprinhas aqui. Porque, como eu disse para vocês, essa atualização vai estar saindo, eu acredito, que perto do meio-dia, né, gente? E vai que acontece alguma coisa e eu não posso vir aqui até perto do meio-dia. Já pensou em perder tudo, meus docinhos? Não, não é assim não, cara. Vamos ver aqui as coisinhas. Vou estar comprando esse chapéu, que eu não tinha. Chapéu de fantasma. Muito louco aqui, cara. Vamos ver o que é mais. Um efeito de testa, lua, coroa das teias. Vamos comprar todas essas coisas aqui, mano. Nossa, quanto bugiganga, cara. Esse aqui é bem legal. Clipe de cabelo, planquete. Que isso, cara? Meu Deus, isso aqui é coisa da tabuija, gente. Esse aqui, que é legal também, né? Vamos estar comprando todas as coisas. As mochilinhas, mano. Muito lindas as mochilinhas, mano. Muito linda. Eu já estava esperando para comprar essas mochilas aqui. Eu já queria ter comprado esse primeiro dia, mas consegui agora. Estamos comprando aí. Olha os brincos. Quem é que tem um milhão desses brincos no inventário? Vocês sabem quem, mano? Escreve aí nos comentários. Tem até para distribuir para o Adoptimo inteiro esses brincos. Vamos lá. Vamos comprar mais umas coisinhas aqui. Vamos comprar mais umas coisinhas. Isso aqui eu já comprei. Bom, gente. Eu fiz umas comprinhas bem básicas aqui, né? Só para não perder os docinhos ali, né? Eu estou pensando em pegar mais uma moto dessa aqui, ó. Porque ela é bem legal, bem bonita, né? Aqui, ó. Beleza, cara. Eu acho que está bom, por enquanto, essas comprinhas aqui, né? Já peguei algumas coisinhas ali da hora, ó. Peguei esse. Não acredito que eu peguei o avião. Até agora eu estou pensando. Não acredito que eu peguei. Fazia tanto tempo que eu queria pegar esse avião. Desde que ele saiu que eu queria comprar ele. Então, eu estou muito feliz. Peguei essas coisinhas aqui, ó. Que eu acho que está bem legal também, né? A gente não conseguiu pegar muita coisa. Porque eu não tenho muito dinheiro. Mas daqui a pouco eu vou comprar mais umas coisinhas ainda. Porque eu vou conseguir, né? Ainda vai ter como comprar mais umas coisinhas. Mas, basicamente, eu acho que está bem bom, gente. Basicamente, assim, por enquanto, acho que está bom. Caixa, 15 caixas, eu acho que está bom. Mas eu acho que eu vou pegar mais umas para garantir que eu gosto de colecionar essas coisas, né? Então, para mim, está bom, gente. Esse tanto de coisa aqui. Agora eu tenho que ver esse espécie. Eu não sei os quais que eu vou comprar ainda, né? Mas tem que ver se eu compro pelo menos mais alguns. E, basicamente, seguindo o rolezinho, mano. A mula não tem, né? Não tem pet mais fofo que esse aqui. Cara, é bem pequenininho, gente. É muito fofinho esse pet. Bom, vamos continuar o nosso rolezinho aqui, né, gente? Eu fiquei bem feliz ali de conseguir fazer umas comprinhas. Não foi uma compra muito grande, mas não tem problema, né? Foi uma comprinha só, mas está de boa já. Aí eu vou pegar mais uns docinhos aí. E vou estar comprando mais umas coisas. Nossa, essa quimera é muito cara, gente. É um pet muito caro. Meu Deus do céu. Mas, basicamente, estou conferindo aqui se eu já peguei essas coisinhas. Acho que já. E aí, você gostou dessa atualização? Essa atualização vai deixar saudades pra você. Pra mim, vai deixar, mano. Porque eu gostei bastante. Eu até vou sentir falta de vir aqui todo dia, né? Eu já estava acostumada a vir aqui, cara. Vim todo dia aqui. Nossa, era uma coisa assim, tipo, automática pra mim. Esse aqui eu não tinha comprado, ó. Aí vamos comprar também, né? Esse picolézinho eu também não tinha comprado. Meu Deus do céu, gente. Como assim? Vamos aí deixar o inventário bem bonito com as coisas de Halloween. Nossa, vai ficar muito legal. Mano, eu estou vindo aqui desse e eu queria pegar mais uma mula. Mas, daqui a pouco, eu vou estar pegando mais umas coisinhas, gente. Nossa, vai deixar saudades, cara. É um lugarzinho que a gente estava acostumadinho todo dia. Vim nesse lugarzinho aqui. Fazer rolezinho, né? Fazer troquinha, cara. Então, eu vim aqui testar o avião, né? Esse avião é muito bonito, gente. Eu gostei bastante aqui, né? Até eu entender como ele funcionava. Ele demorou um pouquinho, né? Mas, ó, muito bonito. Valeu. Essa compra valeu totalmente. A minha espera valeu totalmente. Eu esperei dias para comprar esse avião. Quem acompanha aqui já sabe, né? Eu esperei dias. E valeu totalmente a pena, cara. Valeu muito a pena. Com certeza. Essa foi uma das melhores compras de Halloween. Gostei bastante. Olha só. Ele é muito loucão, cara. Ela faz umas manobras muito loucas ali. E tem aquelas luzes nele que eu achei bem bonita. E você comprou esse avião aí? Me escreva nos comentários. Se você não comprou e tiver os docinhos para comprar, compre. Porque, com certeza, vai valer muito a pena. E esse avião é legendário. Que é muito legal, né? A cor dele é tipo um roxo, assim. Um roxo escuro. Muito bonito. Está aprovadíssimo. Amei dar o rolê nesse avião. Com certeza está aprovadíssimo. Bom, gente. Aí. Você concorda com a teoria que o buraco irá voltar ao Adopt Me? Ou você acha que não tem nada a ver? Eu concordo, assim. Pelo que eu já vi no Adopt Me. Tudo é possível. Isso mesmo, galera. Qualquer coisa que você veja, eu nunca acho que é demais. Porque tudo é possível aí. Se o buraco voltar, vai ser muito legal aí. Daí, tipo assim, a gente vai ser sugado, né? E quando a gente voltar para o Adopt Me, já vai ter, então, lá aquele negócio. Que a gente vai escolher um dos três servidores. Assim, que é um negócio bem futurístico, né? Eu acho que faz todo sentido. Nossa, cara. Meu Deus. O que aconteceu aqui, cara? Pronto. Enfeiou o vídeo. Acabou com o vídeo. Vamos tentar sair daqui, que aí estrancou. Meu Deus do céu, gente. Nossa, quanto mais tenta arrumar, mais estraga. Vocês já perceberam que é assim? Não, mas tudo bem, né? Vou conseguir sair pelo cantinho aqui. Vai ficar tudo bem. Bom, gente. O vídeo, por enquanto, foi esse. Não esqueça de deixar o seu sininho ativado para ver mais um vídeo horrível desses. Por quê? Meu Deus. Quanto mais tenta arrumar, né? Não adianta. Não adianta. Tem que deixar pela vontade do negócio, né? Porque agora ele não quer funcionar. Bom, deixa o seu sininho ativado aí, que eu vou estar mostrando a qualquer momento com um vídeo nesse canal ou no outro. Não esqueça, então, de deixar um comentário, de clicar no like. Vai estar me ajudando muito. Não esqueça de se inscrever nos meus dois canais. Então, é isso aí. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.